Jornal da Manhã. Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Hoje o bate-papo é bem legal, a gente tá recebendo aqui no estúdio ao vivo o André Godinho, ele que é empresário, sorocabano e proprietário da mais nova casa de pôquer da cidade. Diria que é a mais completa casa de pôquer da cidade, é o Espaço Pôquer Campolim, que tá chegando agora no mês de setembro, trazendo novidades e a gente veio conversar com o André pra falar um pouquinho sobre esse esporte, porque pôquer cada vez mais considerado um esporte mesmo, não mais aquela visão de um jogo de azar, que a gente vai falar também sobre uma oportunidade que apareceu, mas parece que já acabou, que era um curso de dealer, chega aqui pra anunciar o curso, mas as vagas já estão esgotadas. André, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo já, Tiago, boa noite, boa noite aos ouvintes, boa noite Luizinho. Você é um cara de bastante visão, André, você tá aproveitando essa onda, porque o mundo hoje joga o Texas Holden, né? Uma modalidade de pôquer que é muito popular, é baseada na matemática, óbvio que a sorte, ela é inerente não só ao jogo de pôquer, mas ao esporte, de uma maneira geral, falar que o futebol não tem sorte ou azar, tem dia que a bola dá na trave, o goleiro pega tudo e no pôquer não é diferente, mas fala um pouquinho como é que surgiu essa iniciativa de trazer a maior rede de pôquer do Brasil, aqui pra Sorocaba, no espaço pôquer Campulim. Bom, Tiago, é, o pôquer é um esporte que vem sendo desenvolvido a longa data, né? Na, tanto no Brasil como no exterior, agora com a internet, vários torneios, ainda mais depois que a a Pôquer Stars contratou o Ronaldo Fenômeno pra divulgar, teve uma grande repercussão nacionalmente. E aí, o pôquer já vinha sendo difundido em todas as grandes capitais e agora vem tomando conta do interior. Então, aproveitando essa onda, a gente foi buscar um parceiro de grande know-how, que hoje é a rede espaço pôquer, que a matriz fica em Curitiba, já somos em, com a nossa agora, vão ser da décima segunda casa e a gente vem trazendo uma série de novidades aí pro Sorocaba região no segmento de pôquer. Até porque é muito comum, eu tenho grandes amigos que adoram pôquer e se reúnem eh em quintais, né? Em salas, às vezes a esposa fica brava porque o cara faz bagunça, toma cerveja e você lá vai oferecer não só torneios como como é muito comum na internet, muito popular, mesas também no chamado cash game, mas vai poder também acontecer o encontro de amigos, né? Vamos reservar uma mesa, tão tantas pessoas, pode ajudar nessa integração das turmas, André? Como é que cê tá visualizando isso? Pode, a nossa, aliás, a nossa ideia é essa, a casa a gente tá desenvolvendo pra ser um espaço de encontro mesmo, de amigos, entendeu? Inclusive, pra quem às vezes tem só o interesse de ir conhecer o local, a gente vai disponibilizar eh um espaço que você vai visualizar todo o as mesas, todo o jogo no na forma geral e também no no segundo no primeiro subsolo a gente vai ter uma opção pra quem não joga, tipo um snooker, uma mesa bacana, um bar, televisões com futebol rolando, pra galera que quiser na quarta-feira assistir um futebolzinho tomando uma cerveja, é tem que variar Tiagão, vamos vamos trazer uma coisa que é novidade pra trazer não só o jogador, como também a família, a mulher às vezes quer ficar lá batendo um papo, é isso aí. É um espaço, né? E a gente convidou você pra anunciar o curso de dealer, o curso de dealer que é uma profissão nova, até porque com um aumento do interesse das pessoas pelo pôquer, o dealer pra quem não sabe é o cara que embaralha e distribui as cartas e não é só embaralhar e distribuir, né? Tem uma técnica, tem que saber um pouco do jogo, tem que saber contar as fichas de maneira rápida, existe um conceito bem legal, eh mas parece que o sucesso foi tanto que a a turma já tá encerrada, que história é essa André? Pois é Tiago, a gente tinha até uma uma expectativa de ter um público que tivesse esse interesse no no curso de dealer, mas é o curso ele ele tomou uma certa notoriedade pela rede, né? Pela internet e de uma hora pra outra explodiu o número de vagos que a gente tinha à disposição, então infelizmente vai ter que ficar por uma outra oportunidade, espero que a casa bombe, que a gente tenha que fazer torneios maiores pra promover novas turmas de dealer aí pra Sorocaba e região. Mas se alguém quiser entrar na lista de espera, que gosta, sempre visualizou, é aquele cara que gosta mesmo de aprender novas coisas, porque o dealer hoje ele tem uma remuneração bacana, ele trabalha no meio da noite, que isso é muito bom pra algumas pessoas, e ele ganha muito bem por dia, tem hoje dealer tirando uma grana razoável por noite, né André? Não, tem sim, o dealer ele ele é uma, como você falou, se ele for uma pessoa bem inteirada, conseguir coordenar a mesa com uma certa velocidade, ele faz o jogo ter uma certa fluência. Então o dealer, se for no cash game, por exemplo, ele pode ter acesso a uma comissão sobre o valor do dia, né? Então assim, acaba se tornando um valor bem interessante o cachê dele. No torneio é a mesma coisa, só que no torneio daí existe sempre um uma taxa que é cobrada do staff, né? Dos de todos os dealers onde é rateado. Então, diariamente, o dealer consegue com certeza ganhar um, ter um bom dinheiro, até às vezes complementando um segundo emprego, né? Que muitas vezes trabalham durante o dia e algumas vezes vai fazer o, vamos chamar um bico de dealer à noite. É, às vezes o cara faz faculdade de manhã, tá com dificuldade de encontrar um emprego meio período à tarde, ele à noite consegue ter essa ótima oportunidade. Então, se alguém quiser só saber um pouco mais, se inscrever na turma de espera, pode procurar vocês ainda? Pode, pode, vamos, vamos deixar aberto o nosso e-mail de contato, eh, contato, arroba, espaço, poker, ponto com, ponto BR e a gente deixa o nome na fila, na fila de espera, quem sabe existe desistência, como o curso, ele não é um curso rápido, porque é uma mão de obra muito especializada, ele tem duração de, de vinte dias, então a gente pode ter alguma pessoa aí tentando, podendo ser encaixada nesse período. Legal, André Godinho conversando com a gente, ele que é proprietário do espaço poker Campo Link, a partir do dia dezessete de setembro, vai agitar principalmente as noites de Sorocaba, parece que tem um curso aí, um curso não, um torneio, né? Um, um, um torneio bem legal que tem uma grana sessenta mil garantida, é isso? Isso, Tiago, a gente tá dando já de inauguração pra promover bem o a casa na região toda, a gente tá garantindo uma premiação para, para os finalistas de sessenta mil reais, então esse prêmio é no mínimo sessenta mil reais dividindo, podendo ser até um valor superior a isso, de acordo com o coro dos dias. De acordo com o número de pessoas que, que forem entrando, pagando o bainho, o bainho é de duzentos reais, né? É, duzentos reais mais vinte do staff, que é o custo do, dos dealers daí. Que legal, André Godinho, falando sobre essa nova mania, não só de homens, mas também de mulheres, a mulherada tá fazendo sucesso no pôquer, né André? Pô, com certeza, o pôquer tá aí pra todo mundo, Tiago, tem grandes, tem jogadoras profissionais se dando muito bem, ganha, batendo vários prêmios, offline, online também, então, o pôquer tá aí pra todo mundo, porque é um esporte que é muito interessante, acho que vale a pena conferir. Com certeza, inclusive a gente teve conversando com o Sorocabano, Luizinho vai me ajudar a lembrar, o rapaz puxou um prêmio de duzentos e oitenta mil reais, não foi isso, Luizinho? Ele ganhou uma grana legal, que deu pra acertar a vida dele aí, foi um dólar isso, né? É, né? Era um valor assim, astronômico, você lembra desse caso, André? Eu lembro, sim, me fugiu o nome dele, mas ele bateu realmente no, um, pela internet, um grande prêmio de, de duzentos e oitenta mil reais. Exatamente, imagina ganhar duzentos e oitenta mil pratas, cara, são dois apartamentos de padrão razoável. Muito legal, quem quiser saber mais sobre o espaço Pôquer Campolim, procura você, está lá no Facebook, fanpage bombando, eu já curti a fanpage e só não garanto que vou estar no torneio de abertura, porque eu ainda sou um pouco marreco, mas com certeza eu vou lá conhecer a casa, André. Tiago, não só você, como o vizinho, tá todo mundo convidado, a região inteira pra conhecer a casa, pode ter certeza que a gente vai trazer um novo conceito pra Sorocaba e região no segmento do pôquer. Valeu, vamos ouvir muito ainda falar do espaço Pôquer Campolim. André, um abraço pra você e muito obrigado, viu? Valeu, valeu, Andrezinho, vamos de música, esse é o Na Noite Ipanema, brother. I don't practice Santeria, I ain't got no